É galera, vamos que vamos, estamos que estamos, para mais um vídeo para você que é vitória de verdade. Chegamos no limite, eu mesmo já acendi a minha alerta vermelho, time fraco, se eu visse que perdesse para um time que tem jogabilidade, eu ficava tranquilo, mas o time do Cruzeiro não tem jogabilidade, time candidato para cair no campeonato. Então hoje o alerta vermelho foi ligado, Alejandro pede para sair meu irmão, pede para sair Alejandro, se você não sabe jogar peça para sair irmão, foi ridículo hoje, Mateuzinho não jogou, o time morreu, Osvaldo não joga mais, rapaz, precisou chegar a esse ponto, aí ele bota Daniel, Jean Mota, né? A única coisa que eu vi hoje, foi Janderson, parabéns, jogando muito, cara grandão, diária, então ele precisa sim, tá ali. Então, já tá o alerta vermelho, tá feio já, aquela coisa feia, não gostei, é... quando é? Chega, pai, chega, 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 tá teimoso, não quer ficar aí no Vitória não, pai, quer se perder a outra, infelizmente, né? Então, me poupe, me poupe, e o bora acabou, acabou, a paciência acabou, a paciência acabou, viu? A paciência acabou, então, ridículo, não quero mais não, tô pirado, irritado, péssimo, ver o time fraco apanhar do Cruzeiro dessa forma, um time que não tem jogabilidade, que era o Cruzeiro, então, complicado, triste, alerta vermelho, quando é? Acabou, pai, acabou o limite, viu? Você devia ir botar Janderson, Daniel, Daniel, Júnior, Jean Mota, pra ver se dava uma evoluída, você não colocou? Então, chega, pai, acabou, alerta vermelho, chateado, tchau, abraço.